Isto da casa é só Rússia, não é? Sentei praça na Bahia e desembarquei no Pará Sentei praça na Bahia e desembarquei no Pará Para gozar de três dias com a minha bela ia ia Com a minha bela ia ia Eu fui logo destacado do batalhão militar Eu fui logo destacado do batalhão militar Depois de jurar bandeira, por meu gol fez a ditão Depois de jurar bandeira, por meu gol fez a ditão Sem vontade é minha quina, com a pátria vou vaciar Vou embarcar bem depressa, vou lá para o Ceará Minha mulata bonita, se queres ter boa sorte Minha mulata bonita, se queres ter boa sorte Embarca amanhã comigo pro Rio Grande do Norte Quando eu tiver pra morrer, que já estiver inspirando Quando eu tiver pra morrer, que já estiver inspirando Só que o baião bem cansado, eu quero morrer cantando Eu quero morrer cantando Eu quero morrer cantando Eu morrer pra noite, danado Quando eu morrer, muita gente gosta de me chorar mesmo Minha mulata bonita, vamos ao mundo já Minha mulata bonita, vamos ao mundo já Vamos ver a nossa sorte, que Deus tem para lutar Sou soldado de polícia, a força foi comandar Embarquei na Bahia, toquei para o Ceará Vou ser o comandante do povo desse lugar No povo desse lugar Qualquer Cala a boca mulata, não diga nada a ninguém Cala a boca mulata, não diga nada a ninguém